Fogo Jesus Fogo Jesus Fogo na igreja Fogo Jesus Fogo no altar Fogo Jesus Fogo no ar Quem impedirá Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Quem impedirá Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Não se desespera Para de chorar Fogo no seu joelho Começa uma hora Deus está te vendo Em todo lugar Operando Deus Operando Deus Quem impedirá Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Quem impedirá Quem impedirá Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Quem impedirá Ele faz de tudo Para agradar Ele fez o mundo Para salvar Para salvar Ele fez o céu Para salvar Ele fez o céu Que impedirá Quem impedirá Quem impedirá Que impedirá, que impedirá, que impedirá Com operando Deus, que impedirá Que impedirá, que impedirá Com operando Deus, que impedirá É diapulado, eu fiz ao certo e tudo Agora eu quero ver, qual é o inimigo que pode me vencer Agora eu quero ver, qual é o inimigo que pode me vencer Não vestir por Satanás não pode não, e lá na frente é Jesus o Capitão Agora eu quero ver, qual é o inimigo que pode me vencer Agora eu quero ver, qual é o inimigo que pode me vencer